Chega a hora mais esperada do Natal, segura o apiôncio! O Natal é o caminhão, todo mundo animado Com alegria de montar um esferudo pra ganhar O presente tão sonhado, vou tocar no avião O presente tão da minha vez Com a mão no coração, chupa, pepa e me leva Se esquece de ninguém Feliz Natal, Natal, meu nome inteiro Feliz Natal, Natal, te amo meu Deus